Bom dia pessoal do bloco de Jordan Mizerra, estamos aqui no centro da cidade de Patos para contar a história do jovem Wilken Martins, ele tem 22 anos e vem de aula aqui no sinal de frente à catedral e recentemente teve um episódio em que ele passou e hoje nós vamos contar um pouco da história de vida dele, como é que ele faz para sobreviver cada dia. Aqui no bloco de Jordan Mizerra, estamos aqui para conversar com o jovem Wilken Martins, ele é da cidade de Patos, vai contar um pouco da história de vida dele, você vende algo aqui de frente à catedral, Wilken, como é a sua história de vida para o pessoal que está nos assistindo saber? Ah sim pessoal, bom dia, bom dia a todos, que Deus abençoe todos vocês. Assim, quando eu começava, quando eu comecei a vender água no sinal, hoje faz dois anos que eu tenho no sinal, dois anos e pouco vendendo água. Quando eu comecei antes, foi apenas só com isopor, vinha com roupa normal, não pensava de entrar assim, se vestir de garçom antes, mas foi aos poucos que eu fui conseguindo. Aos poucos que eu fui conseguindo, depois comprei outro isopor, aí fui vendendo, fui vendendo, fui vendendo. Bom dia, graças a Deus hoje, quero que vocês ouçam bem a minha história que eu vou falar. Eu era um menino, eu sou um, eu não era não, eu sou um menino muito batalhador. Batalho para me ajudar e ajudar primeiramente as pessoas, para depois me ajudar, porque antes de mim eu tenho que ajudar as pessoas, tenho que ajudar o próximo, porque aquelas pessoas precisam mais do que eu. Muitas pessoas estão passando necessidades mais do que eu, porque tudo eu tenho já, mas o primeiramente que eu tenho dentro de mim é Deus dentro de mim. Eu vivo com Deus, quero que vocês também, que estão me escutando, vivam com Deus, permaneçam com Deus, que através de Deus vocês possam um dia vencer as lutas, as guerras que vocês estão passando. Até hoje eu estou aqui no sinal, graças a Deus, vendo a minha água, vendo refrigerante, vendo Coca-Cola, vendo Guaraná. As pessoas estão me ajudando, graças a Deus, primeiramente Deus, depois as pessoas, porque eu não coloco pessoas acima de Deus, mas eu coloco Deus primeiro, é Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe todos vocês, eu desejo ter a minha própria empresa, desejo ter meu próprio negócio, mas eu estou aqui nessa luta, mas eu vou vencer. Se Deus quiser, se Deus quiser eu vou vencer e vocês também um dia podem vencer também, só basta você querer e você colocar em frente. Eu vou e vou em frente. E que Deus abençoe todos vocês, pessoas. Foi o que você falava também, a questão de ter um sonho de voltar a estudar, né? Você fez até o nono ano, vai voltar a estudar e também luta aí para um dia ter a sua própria empresa. É, eu parei no nono ano, mas eu tenho o interesse de voltar a estudar, terminar meus estudos. Até lá, se Deus permitir, eu vou terminar, graças a Deus. E quando eu terminar meus estudos, eu quero fazer faculdade para eu ter administrador, faculdade de administrador e ter minha própria empresa, ter meu próprio negócio. Mas se Deus quiser eu vou conseguir, eu vou chegar lá e através de mim eu vou ajudar muitas pessoas que estão precisando. Agradeço ao policial que é da PM, que eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Agradeço a ele e através dele, através dele, de muitas pessoas que estão me ajudando. Mas eu agradeço a todos vocês, pessoas de fora do Brasil que estão me ajudando. Eu agradeço também a todos vocês, mas que vamos para a frente, firme e forte, nós vamos vencer. E se Deus quiser eu vou terminar os meus estudos e vou colocar o que eu tenho de fazer, eu vou colocar em prática. E vou ajudar muitas pessoas daqui para frente. Obrigado pessoal, que Deus abençoe todos vocês. Aí é a história, um pouco da história de vida de Wilken Martins, um jovem batalhador. serve um exemplo aí, para quem pensa que desiste de buscar um emprego, lutar no sol, dia a dia. Mas está aqui, com a ajuda do povo, com a ajuda de Deus sobretudo, ele está vencendo. Obrigado pessoal, que Deus abençoe todos vocês.